Eita que a mamara é rosa, vamos verão que a mamara é feita Eu se forró na rosa Eu se forró na rosa Ou se vai ou se jumento ou se desistir Eu se forró na rosa Ou se vai ou se jumento ou se desistir Eu se forró na rosa Hoje o forró é bem bonzinho Hoje o forró é bom demais Eu se forró na rosa 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 E aí eu tenho um mentão de pizza, garoto de mata Eu fui forrói na roça, eu fui forrói na roça Com a doeta, eu fui forrói na roça Eu fui forrói na roça, eu fui forrói na roça Mas não cai, não forrói, vamos lá pra roça Eita Deus, vamos lá pra roça, viu? Para a cara de mamãe Para a cara, viu? Comida lá Só que tem medo Eita mamãe, para ver, viu? Tá escrito, escrito, escrito E vamos lá para o show Olha, eu tenho marcado presença, meu filho É isso aí Aí é mercadoria Isso aí é novo, viu? Isso aí é de Marevaldo Bandeirão Ao vivo pra vocês, com o Doutor do Brasil É nóis, qualquer coisa É nóis no peito É isso aí Esse é o Moral Pegada na Bahia Pro Brasil, pro Brasil É Marevaldo Bandeirão Todo mundo vai dançar